Olá amigos inauguro aqui o Boletim do Mercadão Alternativo. O que é o Mercadão Alternativo? A gente já realiza aqui há bastante tempo uma lista que reúne várias contratações curiosas normalmente de jogadores conhecidos que já disputaram a Série A e agora estão indo para times das divisões de acesso Série B, Série C, Série D, times sem divisão. Enfim sempre tem algumas contratações desse tipo. A gente normalmente faz uma lista enorme no site e aí a gente publicava aqui no YouTube boletins resumos semanais. Agora vão ser boletins semanais que aí vai deixar tudo mais atualizado. Às vezes uma contratação acontecia no começo do mês e nesse esquema de divulgação mensal a gente só colocava no vídeo em vídeo lá no final do mês no mês seguinte e agora vai ficar algo mais quente. Então vamos lá falar sem muita enrolação aqui. Lembrando sempre que aqui são os principais destaques. lá na lista do site tem realmente uma lista muito maior uma relação mais completa. E lembro inclusive que se você viu a lista do site e lembrou de algum nome desse tipo que não está lá avise nos coloca aqui nos comentários que sempre ajuda muito também não se esqueça de já deixar o seu like. É isso você curtiu essa ideia de boletim semanal do Mercadão Alternativo. Vamos começar pela Aparecidense que contratou o William Magrão. Lembra do William Magrão é aquele que foi revelado ali jogou logo no começo da carreira jogou no Grêmio no Cruzeiro era volante agora já no final de carreira ele está sendo zagueiro jogou pela portuguesa na temporada passada e vai jogar lá com o Felipe Menezes. Lembra do Felipe Menezes ex-Goiás ex-Palmeiras se destacou no Goiás depois foi para o Palmeiras não chamou tanta atenção assim inclusive ganhou o apelido de Sleep Menezes. Na temporada passada ele não foi bem no Gama na Série D e teve alguns bons momentos ali pelo Atibaia na Série A2 do Campeonato Paulista. E agora ele vai jogar por lá inclusive nas nossas redes sociais no Instagram inclusive a gente fala bastante de Mercadão Alternativo no Twitter e no Instagram. A gente fez uma publicação lá relacionando a contratação do Felipe Menezes com a do Luan também ex-Palmeiras. Eles jogaram mais ou menos na mesma época ali 2013 e aí a gente vê a diferença de realidade. A realidade do Palmeiras em 2013 era Felipe Menezes e Luan e agora é uma realidade de ser bicampeão da Libertadores no mesmo ano. E por falar em time que sofreu muito e que agora vive um grande momento podemos falar do Atlético Mineiro que também tem ex-jogadores aí rodando pelo Mercadão Alternativo. Um deles é o Danilinho revelado no Atlético Mineiro. Inclusive era uma promessa do Atlético Mineiro e aí não deu tão certo chegou a rodar aí por vários clubes jogou por muito tempo no México onde também se meteu em umas confusões bem pesadas bem lamentáveis acusações aí de agressão contra mulheres e tudo mais. E agora ele chega para o Atlético o time que está se firmando na primeira divisão do Campeonato Mineiro inclusive contratou o Loco Abreu na temporada passada e agora contrata o Danilinho. Olha eu acho que o Danilinho vai acabar metendo gol no Atlético Mineiro aí. Essas coisas acontecem bastante no futebol. Outro jogador revelado no Atlético Mineiro que era a promessa e está no Mercadão Alternativo é o Renan Oliveira. Ele é um pouco mais jovem que o Danilinho e está indo para o Caxias. Ele jogou na temporada passada pelo Remo pelo Joinville sem muito destaque e agora foi para o Caxias então. E tem mais um jogador que era uma promessa e acabou decepcionando lá no Mercadão Alternativo que é o Alemão. Lembra do Alemão que surgiu no Santos como promessa e destacava nas categorias de base acabou sendo vendido para Udinese na época e aí depois não deu muito certo. Começou a rodar rodou por vários continentes inclusive foi jogar no México jogou na Holanda jogou na Coreia do Sul rodou por vários clubes aqui no Brasil também. Desde 2018 ele fez apenas três gols não vive uma grande fase ali como artilheiro e agora foi jogar no Maringá. Lá no Maringá onde tem também o Carlinhos aquele lateral esquerdo ex-fluminense ex-São Paulo também está por lá. Então tem essa dupla aí do Mercadão Alternativo. Agora falando de jogadores com perfis um pouco mais diferentes jogadores que se destacaram até na Série A tiveram bons momentos mas estão rodando por times mais alternativos agora principalmente por causa da idade ou de forma ou de uma forma física. Estão perdendo ali o auge. E aí tem três desse tipo lá no Amazonas Futebol Clube Clube novo que tem chamado a atenção aí tem feito boas campanhas inclusive no estadual. Vai disputar a Série D contratou Ibson Regis e Marion. O Ibson é aquele Ibson ex-Corinthians ex-Fla já está bastante veterano 38 anos mas mesmo veterano ele fez aí teve boas atuações pelo Tom Bens recentemente e na temporada passada jogou pelo Amazonas inclusive jogou também pelo Ipatinga. O Regis é aquele ex-São Paulo que chegou como lateral direito no São Paulo e teve vários problemas de indisciplina depois rodou por vários clubes com outros problemas demorou para realmente se recuperar mas parece que agora ele está entrando está com a cabeça indo para o lugar tem jogado até mais avançado em alguns times fez uma boa participação pelo Fast na Série D e agora foi então para o Amazonas e está com 32 anos. Ele na temporada passada venceu também a segunda divisão do Candangão jogou pelo Paranoá e se destacou um pouco por lá e outro jogador que foi para o Amazonas FC é o Marion ex-Atlético Mineiro está com 30 anos e também vai tentar se destacar lá pelo Amazonas FC. Lembra do Walter aquele Walter ex-Inter ex-Goiás que adora uma bolacha recheada ele foi para o Santa Cruz acertou com o Santa Cruz tem mudado bastante de clube aí recentemente. Lembro que em 2020 ou 2019 ele foi ali para o Atlético Paranaense e até emagreceu ele apareceu realmente mais magro do que nos últimos anos não dá para dizer que ele estava magrinho mas ele estava em forma e não deu tão certo no Atlético Paranaense aí acabou acabou rodando por vários clubes tem uma passagem relâmpago pelo Vitória uma passagem ruim pelo São Caetano sendo rebaixado e jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto por último. Agora vai para o Santa Cruz vamos ver o que o Walter apronta tem ainda o Ralph aquele ex-Corinthians que parecia que tinha se aposentado saiu meio mal do Corinthians aí teve uma passagem pelo Havaí não jogou em nenhum clube em 2021 por isso que eu digo que parecia que ia se aposentar mas agora vai para o Cianorte do Paraná um time aí que está crescendo se estruturando se organizando bem vai ser interessante ver o Ralph no Cianorte. E o Felipe outro jogador ex-Corinthians que também é ex-Flamengo ele jogou quatro temporadas nos dois clubes de maior torcida do Brasil goleiro Felipe ele foi para o Taubaté recentemente ele estava no Botafogo da Paraíba teve ali bons momentos mas aí na reta final da Série C por exemplo de 2021 ele não foi tão bem aí agora acertou com o Taubaté para jogar na Série A2 do Campeonato Paulinho. Quer ver mais contratações desse tipo jogadores conhecidos que estão indo aí para times que o pessoal não acompanha tanto acesse a lista completa no nosso site tem vários outros bons nomes por lá e também não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais lá a gente publica em tempo real sempre que rolam essas contratações a gente destaca tem ali no Instagram os destaques Mercadão Alternativo você pode dar uma olhada também por exemplo. E não se esqueça é claro de compartilhar esse vídeo de deixar o seu like se inscrever no nosso canal ativar as notificações porque agora vamos publicar esse vídeo extra aí e é claro que se você curtir é importante para a gente saber para a gente realmente se motivar e fazer cada vez mais. Muito obrigado a todos por enquanto fico aqui e até a próxima.